Um homem suspeito de balear no braço um frentista em um posto de combustíveis de Parintins durante uma tentativa de assalto foi preso nesta segunda-feira. O frentista Kennedy Oliveira Pimentel, de 35 anos, recebeu alta neste domingo. Na saída do hospital, ele falou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem. Uma das estagiárias atendeu ele e aí ela aguardou ele pagar, fazer o pagamento. E aí ele afastou um pouquinho da moto e anunciou o assalto. Foi quando ele viu que eu iria reagir, aí ele tirou. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira e foi registrado por uma câmera de segurança do posto. Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso aborda a vítima e anuncia o assalto. O frentista se afasta, dá uma volta na bomba de combustível e tenta pegar algo. É quando o suspeito atira e acerta o braço esquerdo de Kennedy. Em seguida, o homem sobe na moto, atira mais uma vez e foge. O assaltante é Rick Almeida Mota, de 19 anos. O jovem já tinha sido preso no ano passado, suspeito de executar com dois tiros, o ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins, Everaldo Batista. Rick foi preso na tarde de ontem numa residência no bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins, por uma equipe da Polícia Civil. Amanhã, ele vai ser ouvido pela delegada Alessandra Trigueiro, que está respondendo pela terceira delegacia interativa de Parintins. Kennedy contou que este foi o sexto assalto que sofreu durante o seu turno de trabalho. No último dia 9 de maio, ele jogou jato de gasolina no suspeito que foi preso momentos depois. Ainda bem que ele ainda está vivo, não é? Essa semana deve ser apresentado o relatório final e também votado o pedido de cassação do prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido. Luiz Rodrigues traz os detalhes. É isso mesmo. A comissão processante da Câmara Municipal de Iranduba tem até o dia 31 deste mês para apresentar o relatório final e votar o pedido de cassação do prefeito do município, Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido. Ele é acusado de desviar quase 5 milhões do Instituto Municipal de Previdência nos anos de 2017 e 2018. No último dia 21 deste mês, Chico Doido e as testemunhas foram ouvidas em uma audiência de instrução. Ele teve a oportunidade de esclarecer pontos que podem levar à responsabilização dele pelo crime de responsabilidade e de improbidade administrativa. Caso o prefeito seja cassado, quem assume é o vice, Eduardo de Souza, mais conhecido como Eduardo da Pesca. A sessão de julgamento vai ocorrer no mesmo dia da apresentação do relatório final das investigações. Antes do dia 31, o prefeito terá duas horas para se defender das acusações antes da votação. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. E hoje, finalmente, os professores voltaram à sala de aula. A categoria agora busca definir como vai ser o reposicionamento das aulas para não atrasar o calendário escolar e não prejudicar os estudantes. Depois de 41 dias de greve, as aulas foram retomadas. Na manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Professores se reuniu para definir como as aulas perdidas serão repostas para não prejudicar o calendário escolar. A presidente do Sintean disse que duas propostas serão encaminhadas à Seduc. Na primeira, os alunos ficam sem o recesso escolar no meio do ano e ganham o sexto tempo, ou seja, devem permanecer na sala de aula por mais 50 minutos. Na segunda proposta, os estudantes precisarão estudar durante os fins de semana e feriados. E após o resultado da enquete hoje à tarde, nós vamos estar apresentando para o DGESC, para assim ser apresentado ao Conselho Estadual de Educação. As duas propostas serão analisadas pelo Conselho Estadual de Educação, como determina a lei. Agora, o bom é que os alunos não serão prejudicados. Nas duas propostas, o calendário escolar não vai ser alterado, ou seja, as aulas devem terminar na segunda quinzena de dezembro. Até porque nós temos toda uma preocupação com os nossos alunos finalistas. Muitos deles, hoje, no Enem, já passam no vestibular, no próprio PSC, já se classificam. E eles precisam ter o encerramento das aulas em dezembro e a sua documentação agilizada para iniciarem já na universidade em 2020. Nesta semana, todas as escolas terão suas atividades normalizadas nos três turnos. Em nota, a Seduc informou que vai continuar acompanhando o andamento das aulas e as reposições, de acordo com a escolha do Conselho. E veja no próximo bloco novas informações sobre os massacres nos presídios aqui do Amazonas. E ainda, sinos da igreja de São Sebastião ficam em silêncio até a reforma da torre que apresentou problemas na estrutura. É já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho